Bom pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como transferir dinheiro da Caixa Econômica Federal para o Mercado Pago aí, utilizando o Pix, então a transferência chega de forma instantânea. Como vocês estão vendo aí, essa conta do Mercado Pago não tem saldo, tá de zero, tá? Então vocês vão conseguir visualizar aí a transferência em tempo real, porque com o Pix você envia e o dinheiro chega de forma automática. Eu já cadastrei a chave Pix nessa conta do Mercado Pago, então se você não fez o cadastro ainda da sua chave Pix, você pode cadastrar, eu vou deixar o vídeo aí na descrição que te mostra o passo a passo de como fazer o cadastro do Pix, sair da chave Pix no Mercado Pago, é muito rápido, então tá aí abaixo do vídeo, é só você clicar em saiba mais. E essa chave Pix, se você não sabe o que significa, é apenas um apelido aí que você vai dar pra sua conta, e esse apelido vai acabar identificando sua conta, então você vai poder escolher entre o CPF, entre o e-mail, entre o telefone, você vai poder gerar uma chave aleatória, e aí quando você cadastrar esse dado aí, você não precisa mais ficar passando o número de agência, de conta, pra alguém que queira fazer um pagamento ou transferência pra você. Apenas com essa chave Pix, pessoal, você consegue receber pagamentos, transferência, tudo em tempo real, ok? Então eu já tenho a chave Pix dessa conta aí do Mercado Pago, é o e-mail, então eu vou fazer aqui o envio da caixa pro Mercado Pago, de forma instantânea, usando o Pix, então vamos lá. Primeiro passo aí é logar na sua conta no Internet Bank, aí no seu aplicativo da caixa, você vai clicar aqui em Pix, depois vai abrir algumas opções pra você, você vai clicar aqui na opção pagar, transferir, vai aparecer novamente embaixo aí, pagar, transferir, em azul, você clica novamente, você vai ser redirecionado pra essa página, nessa página aqui, observem que a chave já aparece selecionado aí, mas você pode utilizar também agência e conta, se você quiser colocar aí os dados da sua conta do Mercado Pago, você pode clicar aqui agência e conta e colocar esses dados sem ter cadastrado a chave Pix, você também tem essa opção, eu vou usar a chave aqui que é muito mais rápido, então vamos lá, agora eu vou clicar aqui em selecione o tipo de chave, no caso dessa conta do Mercado Pago, a pessoa escolheu o e-mail, então eu vou selecionar aqui o e-mail, porque no caso eu tenho que selecionar aqui o tipo de chave da conta que eu vou enviar o dinheiro, ok? Então eu vou selecionar aqui o e-mail, você digita o e-mail aí da pessoa que vai receber, no caso da conta lá do Mercado Pago que cadastrou, se a pessoa tiver cadastrado o CPF, você digita o CPF, tá? Você vai digitar aí de acordo com sua realidade. Terminou de digitar o e-mail aí, você pode clicar aqui em digita o valor da transação, nesse caso eu vou enviar apenas um real mesmo, é só pra gravar o vídeo, você pode digitar o valor que você quiser, como o Pix não tem tarifa, você pode enviar o real que vai tranquilamente, aqui embaixo tem descrição, você pode escrever aí alguma descrição que você queira, por exemplo, se você estivesse pagando água, luz ou qualquer tipo de conta, você poderia escrever, mas é opcional, eu não vou escrever, tá? Não muda nada, você consegue fazer a transferência tranquilamente, então eu vou clicar agora em continuar, observem aqui que já aparecem aí os dados do recebedor, da pessoa que vai receber, eu só coloquei o e-mail, tá? Por isso que a chave Pix é muito bom, você não precisa digitar nada, já aparece tudo aí pra você digitadinho, aparece o nome completo, parte do CPF e o banco que, no caso, eu vou estar fazendo essa transferência, o envio, né? Que é o mercado pago, o valor aí, descrição não aparece porque eu não coloquei, agora é só clicar aí em continuar, pergunta aí agora, pede pra eu confirmar os dados, tá? Pra poder fazer o pagamento via Pix, então tá tudo certinho aí, o valor tá certinho, eu vou clicar em continuar novamente, você confere os dados pra ver se tá tudo certinho, agora pede pra informar a assinatura eletrônica, você digita a sua assinatura eletrônica aí do aplicativo da caixa, terminou de digitar, clica em continuar, pronto, comprovante de Pix enviado, vem todas as informações aí da pessoa que enviou e também da pessoa que recebeu, então eu vou atualizar agora a conta do mercado pago pra ver se esse real chegou, tá? Pronto, pessoal, aqui como vocês podem ver aí o detalhe da transação, o dinheiro chegou no mercado pago através de transferência Pix, tá? Um real, observe que tem o nome da pessoa que enviou aqui, é claro que eu tô cobrindo, mas o dinheiro chegou em questão de segundos mesmo, de forma instantânea, bem rápido, e é isso aí, espero ter ajudado, se te ajudei, não se esquece, se inscreve no canal.